Música Quem joga no Palmeiras tem que estar sempre com a cabeça, sempre com a mente em vencer e em ganhar. Acho que a gente jogou contra o São Paulo, contra o Santos, com equipes diferentes. Isso mostra a força do elenco, a força dos jogadores que a gente tem aqui no Palmeiras. Espero que amanhã, contra o Corinthians, a gente possa ir bem como foi contra o São Paulo e o Santos. Música O jogador do futebol tem que sempre pôr em mente, na cabeça dele, sempre procurar ser melhor a cada dia. E eu coloco isso no meu dia a dia, nos meus treinamentos. A gente tem sempre que estar dando o máximo para a gente poder evoluir, crescer e ir bem aqui no Palmeiras. Isso, faz um simples, consistente! Música 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 Eu acho que desde 2015 que eu estou aqui, né? Eu acho que é um jogo à parte, um jogo diferente. A gente sabe da responsabilidade que tem de estar jogando o Palmeiras e o Corinthians. É uma equipe boa, uma equipe que cresceu dentro da competição agora, né? Estão fazendo bons jogos. A nossa equipe também é uma equipe muito forte, ainda mais dentro do nosso estádio. A gente espera que o apoio da nossa torcida amanhã, que eles nos ajudem. E tenho certeza que aqueles que entrar, aqueles que for para o jogo, vai dar o melhor para a gente poder sair com a vitória. Música Música